Ei, cadê o chão? Como seres humanos que somos, estamos sujeitos às circunstâncias e muitas vezes as intempéries, as adversidades nos atingirão e nos atingirão com força. Mas jamais experimentaremos esta sensação. A sensação de que o chão desapareceu e faltou debaixo dos nossos pés. Porque nós, os crentes, vivemos com os nossos pés muito bem firmados sobre uma rocha. Uma rocha eterna, firme e inabalável. Disso dá conta o Salmo de número 62, que nos ensina que esta rocha é o Senhor. Portanto, sim, sofreremos o impacto das adversidades. Sofreremos os açoites das tempestades. Mas isso não vai nos roubar o equilíbrio. Não vai nos desestabilizar. Como diz o salmista, seremos abalados. Mas não tanto assim. Afinal, permanecemos com o nosso eixo muito bem alicerçado no Senhor. Rocha eterna, firme e inabalável.